Cumprindo o que haviam anunciado no fim de semana, os estudantes acabam de desocupar a escola estadual Fernão Dias Paz em Pinheiros, a primeira a ser ocupada na capital paulista. Agora a Secretaria Estadual de Educação pretende iniciar a reposição de aulas para a conclusão do ano letivo de 2015. Hoje de manhã, a TV Brasil visitou a escola. Os alunos receberam a equipe para mostrar que o prédio foi mantido limpo, organizado e preservado. A preocupação deles é com os casos de depredação depois da saída dos estudantes das escolas ocupadas. Nós entramos para ver o estado do prédio, que foi o primeiro a ser ocupado na capital 55 dias atrás. As chaves seriam entregues para a Direção Regional de Ensino no fim de semana, mas a data foi adiada para hoje à tarde. A gente viu que em outras escolas, por exemplo, após a desocupação dos alunos, a escola foi depredada. Então a gente quer ficar, enquanto a perícia civil não vier, a gente vai ficar esperando aqui e aí sim acompanhar. Além da revogação da reestruturação do ensino estadual conquistada no início de dezembro, os alunos queriam garantir outras reivindicações. Entre elas, o acesso a espaços da escola, como o teatro com piano e o ginásio, que fica fechado para a turma do noturno. Eles contam que instalaram um chuveiro quente no vestiário e que se preocupam em entregar a escola com tudo organizado. A gente procura não mexer em muita coisa para não estragar justamente por causa disso. E se a gente estragou alguma coisa, se a gente estragou alguma coisa, a gente já arrumou. Os estudantes avaliam que saem fortalecidos da ocupação. A gente conseguiu formar uma base muito bacana para continuar a luta secundarista, que é uma coisa que foi a primeira vez que teve uma luta tão forte dos estudantes. Então acho que foi, e é isso, a primeira experiência política da maioria das pessoas que vai ficar muito marcado e que a gente vai continuar levando para a vida inteira. Segundo a dirigente regional de ensino da região centro-oeste, a polícia civil fará perícia na escola Fernão Dias Paz. Para as famílias que estão preocupadas com o documento de conclusão do ano letivo, a Secretaria de Educação explica que ele vai ser emitido depois da reposição das aulas. Outras seis escolas continuam ocupadas no estado de São Paulo. O governo informa que nestes casos, a matrícula dos alunos está garantida na mesma escola para este ano de 2016. O governo informa que nestes casos, a matrícula dos alunos está garantida na mesma escola para este ano de 2016.